Voltando mais uma vez aqui no canal e mostrando a quantidade de lixo acumulado aqui na praia da cidade de Itapuá, Santa Catarina. As pessoas vêm fazer suas... tomar suas cervejinhas, tomar seu refrigerante e tal, e infelizmente deixa teu lixo tudo aqui, olha a quantidade de lixo que tem. E durante todo o trajeto aqui junto ao mar, muito lixo espalhado na praia, infelizmente, que as pessoas deixam. E, claro, a prefeitura que é responsável pela coleta de lixo não faz a parte dela, uma vez que isso aqui deveria fazer todo dia uma coleta de lixo, pra que não ficasse essa coisa feia aqui, nesse local tão bonito que é, que é o mar, ó. Tem uma paisagem muito bonita, mas infelizmente meio abandonada pelo poder público. Um objeto tão pequeno, mas causa um acidente muito grande, porque os animais de grande porte engolem. Isso aí. Daí, claro, o bichinho morre. Uma outra coisa que é, aqui, são os animais da praia, olha só. Essa pegada aqui é de um cavalo, olha só. E, claro, como todo animais transmite algum tipo de doença quando as suas fezes ou, se não, o xixi, em contato com a água, cria algum tipo de doença. E, infelizmente, a fiscalização também está falha na cidade. Eu estou mostrando as pegadas de um cavalo aqui na praia de Itapuá, Santa Catarina. E, infelizmente, a fiscalização também está falha na cidade.